Pra ficar de preguiça, se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro monalisa Vai lá, pegada aqui, daí pra frente, tá? Só ouvi dizer, só ouvi dizer, só ouvi dizer, coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer, só ouvi dizer, só ouvi dizer, coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer, que quando arrepia já era, coisas que eu só entendi quando eu te conheci Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Oh, 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 na, na